Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo aqui a música Leão de Judá, na versão aqui da cantora Ludi. Bem, uma música bem legal de tocar, gostei, né? Acabei encontrando aqui, gostei da versão e falei, ah, por que não trazer algo diferente, né? Bom, antes da gente ir para o tutorial, não esquece de me seguir aí nas redes sociais, ok? De deixar o seu like, o link dessa cifra está na descrição, o link do meu curso para você se tornar meu aluno também na descrição, ok? Também tem um link aí na descrição do meu grupo no WhatsApp, tá? Totalmente gratuito aí para você fazer parte, ok? Bom, vamos lá? Essa música aqui está em Si menor, tá? A introdução é Si menor com sétima, né? Depois vem Lá com baixo em Si Depois Sol com baixo em Si E Fá sustenido com sétima, ok? Então assim, tem uma frase, mas não é o teclado que faz, tá? Então o teclado vai fazer isso na introdução, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Seguindo essa sequência, vai começar a cantar aqui, né? Ouve-se o júbilo de todos os povos Os reis se dobraram ao Senhor Mesma sequência, tá? Ouve-se o brado de vitória O dia do Senhor chegou Mesma sequência de novo Ouve-se de todos os povos Tá? Meu Si menor, como é que eu estou fazendo aqui? Você pode usar a quinta ou não, tá? Ouve-se de todos os povos Que um novo rei surgiu Impérios reconhecem Que sua destra chegará Até aqui, beleza? Aí a gente vai entrar agora na parte que canta Leão de Judá Vamos lá? Agora vai cantar aqui, ó Si menor, Leão de Judá Leão de Judá Lá com sexta Tá? Leão de Judá Isso aqui é um sol com sétima maior Você pode fazer o oitavado ou não, tá? Por favor, isso não é Si menor com baixo em sol, tá? Só pra reforçar Sol com sétima maior William, mas eu tô vendo um Si menor na mão direita Se você tá vendo um Si menor na mão direita Com baixo em sol, você precisa estudar, tá bom? Continuando, vamos lá Então, ó, Leão de Judá Tá? Então aqui, ó Si menor com sétima Leão de Judá Lá com sexta Leão de Judá Sol com sétima maior Prevaleceu Fá com sétima Fá sostenido com sétima Repete, Leão de Judá Leão de Judá Mesma sequência Leão de Judá Pode fazer aqui ou aqui, tá? Mas é que tem gente que vai ter dificuldade de fazer aqui Então por isso que eu tô fazendo aqui, tá? Prevaleceu Tá? Aí, o que que acontece? Na hora que ela entra cantando Vem um ritmozinho assim, ó Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Levaleceu Tá vendo? Então, ó 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 1, e, 2, e, 3, e, 4. Eu acho que eu comecei o Bm aqui, né? Com 1 aqui, né? Mas é 1 no B, né? 1 no B, ok? Então, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 1, e, 2, e, 3, e, 4, ok? Eu vou tocar aqui em cima da música, eu deixei a voz dela bem baixinha pra ver aí se eu não tomo uma tesourada do YouTube. Vamos ver se dá certo. Vem, 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 1, 2, 3, 4 Beleza? Então, recapitulando o ritmo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok? Aí, vamos voltar agora para a música, tá? Para a cifra, né? Para a gente terminar aqui de ver aqui Fez o leão de Judá, prevaleceu Vai entrar, ele é o leão da tribo de Judá Si menor, ele é o leão da tribo de Judá Jesus tomou Então, Si menor com sétima Lá com nó, com sexta, né? Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou Ele é a rocha, né? Sol com sétima maior, tá vendo? Da nossa vitória Fá sustenido com sétima A nossa força em tempos de fraqueza Si menor com sétima Uma torre Lá com sexta, em tempo de guerra Sol com sétima maior Ó Esperança Fá sustenido com sétima, né? De Israel Chegou aqui Vai fazer uma introduçãozinha Dessa vez o teclado vai tocar aqui, ó Beleza? Vamos ver como é que vai ficar Ó, vamos lá, ó Beleza? Vamos pegar essa parte então, tá? A frase é isso aqui, ó Si, Si, Lá, Si, Lá Fá sustenido Mi, Ré, Si, Lá Tá? Então, ó Aí repete De novo Aí a última vez Faz só o Aí, com a mão esquerda Você faz os baixos, ó Ó Si menor, né? Agora o baixo de Lá, ó Agora o baixo em Sol Baixo em Fá sustenido De novo Ó Você toca No mesmo ritmo aqui da nota Aqui, ó Viu? Devagar, ó Ok? Vamos dar andamento aqui então Nos acordes da música Terminou então essa passagem A gente volta no Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Cantou uma vez Ele é o leão Da tribo de Judá Jesus Tomou nossas cadeias E nos libertou Ele é a rocha Da nossa vitória Repete tudo, tá? Nossa força em tempo de fraqueza Uma torre Em tempo de guerra Ó Esperança Esperança De Israel Aí aqui Vai vir outra parte agora Vai ser Sol maior E os povos Verão Lá E virão Si menor Com sétima Assimão Sol Aprender Lá Sua lei Si menor Com sétima Pois a sua justiça Sol Governará Fá sustenido Com sétima Repete E os povos Verão E virão Assimão Aprender Sua lei Pois a sua justiça Governará Ok? Vamos dar continuidade aqui Aí vai vir aqui Ele é o leão Da tribo de Judá Jesus tomou Nossas cadeias Nos libertou Ele é a rocha Da nossa vitória A nossa força Em tempos de fraqueza Uma torre Em tempo de guerra Ó Esperança De Israel Igual a gente já tocou Repete de novo E aí vai ter o final O final vai fazer Quer ver? Uma torre Em tempo de guerra Ó o Sol Ó a esperança De Israel Entendeu? Então ó Ó a esperança De Israel Você vai fazer Aqui você pode fazer assim Tá? Porque só tá no teclado Então ó Aí repete de novo Sol Com sétima maior Ó a esperança Fá com sétima De Israel De novo Aí pra finalizar Ó a esperança De Israel Acaba assim Tá? Acaba no Lá Ok? Não é difícil Tá? É tranquilo Beleza? E aí depois eu vou ver Se eu faço um vídeo tocando E posto lá no Instagram Porque Aqui pro YouTube Aqui é muito ruim Tá bom? Também TikTok Também não deixa eu postar Tocando em cima da música Então só o Instagram Mesmo que deixa Beleza? Gente Se você quiser Se aprofundar Estudar mais Link na descrição Do meu curso VIP Pra você ser meu aluno Ter suporte Comigo Ok? Qualquer coisa aí Entra lá Se matricula E vem estudar Um abraço Tocando em cima E que é isso? Tá?